Olá, bom dia. Presidente Jair Bolsonaro viaja para Recife para acompanhar em loco a situação dos municípios afetados pelas chuvas e determina monitoramento ininterrupto à população e à região. Comitiva de ministros sobrevoa áreas afetadas e anuncia medidas de socorro às vítimas. Contagem regressiva para os 200 anos da independência do Brasil, faltam 100 dias para o 7 de setembro histórico. Segunda-feira, 30 de maio, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro desembarca agora pela manhã no estado de Pernambuco. Ele vai sobrevoar as áreas atingidas pelas fortes chuvas na região desde a última quarta-feira e vai falar do apoio do governo federal às vítimas das enchentes. De acordo com um boletim da Defesa Civil do Estado, divulgado ontem à tarde, subiu para 79 o número de mortos. Vamos conversar com o repórter Glauco de Queiroz. Ele traz os detalhes para a gente sobre esse assunto. Oi, Glauco, bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, esse número de mortos foi confirmado ontem pelo governo do estado. E como você disse, as chuvas afetam a região desde a última quarta-feira. Quase 4 mil pessoas estão desabrigadas e ainda há desaparecidos nas cidades de Recife e também de Olinda. Os municípios de Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana e de Recife, declararam situação de emergência. Ainda existem pelo menos 12 pontos de deslizamentos. Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que determinou ao Ministério do Desenvolvimento o monitoramento da situação e também o envio de equipes para auxiliar as autoridades locais, incluindo as Forças Armadas. Neste domingo, uma comitiva de ministros do governo federal sobrevoou a região. Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, o governo federal editou medidas provisórias, abrindo crédito extraordinário para socorro humanitário e restabelecimento de serviços essenciais. Vamos assistir. Tem uma equipe da Defesa Civil Nacional aqui comigo. Vai permanecer aqui enquanto a situação assim demandar, enquanto a situação perdurar, para auxiliar as autoridades locais nos próximos passos. O presidente Bolsonaro editou duas medidas provisórias, abrindo crédito extraordinário em favor do Ministério para fazer atendimento de resposta, socorro à assistência humanitária, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestruturas destruídas por desastres em função das chuvas que vêm acontecendo no país nos últimos meses. Olha, o ministro da Saúde também se deslocou neste fim de semana até a região e anunciou o envio de insumos e recursos humanos. Nós já estamos providenciando insumos com o chamado kit desastre da Secretaria de Vigilância e Saúde para que se somem as ações do Estado e do município e nós consigamos minorar o sofrimento da nossa população. Também verificamos os danos a eventuais estabelecimentos de saúde, comunidades básicas de saúde e a necessidade de apoiar os estados e os municípios com recursos humanos que possam ajudar nesse momento de dificuldade. Hoje pela manhã será a vez do presidente Jair Bolsonaro sobrevoar a região. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a chuva permanece aí nesta segunda-feira ali na região. A precipitação é considerada acima da média dos últimos 30 anos. Renata, com você. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho. E olha, o Ministério da Saúde ampliou a recomendação da dose de reforço contra a Covid-19 para adolescentes entre 12 e 17 anos. A imunização deve ser feita quatro meses após a segunda dose, preferencialmente com a vacina da Pfizer. Se houver indisponibilidade, a Coronavac pode ser usada. A recomendação também vale para adolescentes gestantes e puérperas. No caso de jovens imunocomprometidos, apenas a vacina da Pfizer deve ser utilizada. A Lei de Defesa da Concorrência, que reestruturou o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, acabou de completar 10 anos. A lei foi criada para evitar que práticas desleais comprometam empresas e consumidores. A Lei 12.529, que está completando 10 anos, criou a atual estrutura jurídica do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, transformando o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, em autarquia federal. Essa lei fez algumas coisas importantíssimas, como, por exemplo, juntar competências que estavam espalhadas em outras instituições dentro de um guarda-chuva só, que é o CAD. Com a Lei 12.529, o CAD passou a ter três missões. Analisar atos que possam colocar em risco a livre concorrência, investigar e julgar ações que prejudicam a ordem econômica e instruir sobre as diversas práticas que afetam o consumidor. Todas elas permitiram intensificar o combate a condutas anticompetitivas, como a formação de cartéis, além de trazer mais rapidez à avaliação de operações de fusão e aquisição de empresas. Duas empresas que eram para competir, buscando a preferência do consumidor, param de competir e combinam as condições do mercado. Preço, oferta, dividindo região geográfica. Isso é cartel. E isso é muito ruim para o consumidor. Na última década, o CAD julgou 4.700 atos de concentração econômica entre grandes empresas, as chamadas operações de fusão e aquisição, com prazo médio de análise de 29 dias. Na lei anterior, foram avaliados 5.600 negócios, em um prazo médio de 76 dias. A autarquia também julgou 298 processos de conduta. Dentre as decisões do Conselho está a condenação de empresas que participaram das licitações em obras de reformas do metrô de São Paulo. Neste caso, o CAD aplicou uma multa de mais de 500 milhões por cartel. O CAD é uma instituição que está olhando para o consumidor. A nossa missão é defender o consumidor. Defender o consumidor através de proporcionar um ambiente competitivo. A Agência Nacional de Energia Elétrica e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica realizaram um leilão de compra de energia de fontes renováveis para atender às necessidades de 11 estados. As usinas vão receber cerca de 7 bilhões de reais em investimentos. 29 usinas foram contratadas, com uma potência total de 948 megawatts. Os projetos devem entrar em operação em janeiro de 2026, atendendo 11 estados. São dois empreendimentos de biomassa, quatro de usinas eólicas, cinco de energia solar, 14 de pequenas centrais hidrelétricas e quatro de centrais de geração elétrica. A energia foi adquirida pelas distribuidoras Semig, Coelba e Light. O preço médio de todo o leilão foi de R$ 258,16, com deságio médio de 9,33% em relação ao preço máximo determinado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. De acordo com a ANEEL, esse deságio gerou uma economia para o consumidor de cerca de um bilhão de reais e evitou um aumento tarifário de 0,5%. O investimento previsto para implantar as usinas é de 7 bilhões de reais. A novidade deste leilão é que os empreendimentos de fontes solar e eólica foram colocados em concorrência direta. A fonte solar já está bem mais competitiva do que no passado. Então, elas foram colocadas juntas ali justamente para promover a competição entre essas duas fontes Faltam 100 dias para os 200 anos da independência do Brasil. O governo tem agenda de atividades para relembrar a trajetória do nosso país nesse período. E para falar sobre esse marco na nossa história, vamos ao Rio de Janeiro conversar com Cláudia Boiunga. Oi, Cláudia. Bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Eu estou aqui no Paço Imperial, esse palácio que foi construído no século XVIII e palco de importantes acontecimentos da história do Brasil. Aqui foi sede na época do Brasil, sede administrativa do governo na época do Brasil Colônia e também depois em 1808 com a chegada de Dom João VI e da Família Real aqui ao Rio de Janeiro. Foi aqui nesse palácio que ocorreu um importante episódio da independência do Brasil, o dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822, quando Dom Pedro I, em uma dessas sacadas, anunciou que não cumpriria as ordens das cortes portuguesas que exigiam sua volta a Portugal. Foi aí que ele disse a célebre frase, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digo ao povo o que fico. Meses depois, no dia 7 de setembro de 1822, ele declarou a independência do Brasil de Portugal. Nesse ano de bicentenário da independência do Brasil, o governo federal preparou uma série de iniciativas e atividades, como o lançamento de publicações, incentivo à arte sobre o assunto e a reinauguração do Museu do Ipiranga em São Paulo. Aqui na EBC, Empresa Brasil de Comunicação, preparamos uma cobertura especial sobre esse assunto. Confira agora na reportagem. 7 de setembro, uma data tradicional do calendário dos brasileiros. Marco da independência do país, a data tem sempre grande espaço nos veículos da Empresa Brasil de Comunicação. Há anos fazendo essa cobertura jornalística, a EBC leva conteúdo de qualidade em tempo real para os ouvintes da Rádio Nacional, leitores da Agência Brasil e para os telespectadores da TV Brasil. E aqui na TV Brasil, você comemora com a gente o dia da pátria, do nosso povo e de tudo o que construímos nesses quase 200 anos de independência. A exibição do desfile cívico-militar na Esplanada dos Ministérios é sempre feita ao vivo pela TV Brasil. Com programas especiais que contam com a participação de convidados e do nosso time de repórteres nos diversos pontos do evento, nós levamos para você todas as informações e curiosidades do 7 de setembro. A transmissão é feita na íntegra e o telespectador pode acompanhar e ver imagens exclusivas de tudo o que acontece desde a saída do presidente da República do Palácio da Alvorada até o final do desfile, nos diversos pontos ao longo da Esplanada dos Ministérios. Na TV Brasil, você vê com um toque especial pontos altos das apresentações. Um deles são as famosas e tradicionais acrobacias da Esquadrilha da Fumaça. A mais de 500 quilômetros por hora, os pilotos fazem do céu de Brasília um verdadeiro palco de desenhos, sempre muito aguardados pelo público. E não foi só uma vez que nós mostramos imagens únicas, com câmeras instaladas do lado de dentro das aeronaves. Com o público cativo fiel, nem o clima seco e quente característico dessa época do ano em Brasília costuma desanimar aqueles que gostam de prestigiar o desfile do 7 de setembro. E como não poderia deixar de ser, neste ano, quando o Brasil completa 200 anos de sua independência, a EBC está preparando mais uma cobertura jornalística completa para que você não perca nada desta data, que diz tanto sobre a nossa história e tradição. É isso, o Brasil em Dia fica por aqui para rever as reportagens, acesse as nossas redes sociais. Lembrando que daqui a pouco, a partir das 10h30 da manhã, a TV Brasil transmite ao vivo para você a participação do presidente Jair Bolsonaro lá em Recife, de uma coletiva de imprensa sobre essas áreas afetadas pelas chuvas em Recife. Uma ótima segunda-feira para você. Até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto